Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Bom dia! Começando nesse dia maravilhoso, especial, segunda-feira, dia 9 de março, dia do lançamento da nossa série Imunidade Financeira. Eu estou muito feliz. Pode ter certeza disso, porque eu sei que muita gente vai se beneficiar desse projeto. Então, luz e paz, começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. E junto com ela, claro, e essa energia boa da nossa semana que está começando, da Imunidade Financeira. Eu queria conversar com vocês hoje, meus amigos, sobre um ponto, assim, muito importante. Pare de fingir e comece a ser quem você é. Bem, quantas vezes na vida você já teve que passar uma, abre aspas, falsa ideia de um eu que não te pertence? Quantas vezes, bora, né, sem rodeios aqui, direto ao ponto, você fingiu gostar de alguém quando não gostava? Você fingiu ter prazer em uma situação quando não tinha pra evitar conflito, né, pra desagradar? Quantas vezes você foi contra a sua verdade interior e isso te custou caro? Comece a se lembrar, desde criança, quantas vezes que a gente fez de tudo pra se adaptar às situações, pra gente ser amado pelos pais, pra chamar atenção, né, na escola, pra ser aceito pelos amigos. E talvez nós tenhamos feito coisas das quais a gente se arrependa. Mas naquela época fazia sentido, a princípio, porque a gente queria ser parte de algo maior do que todos nós. Parar de fingir, gente, começar a ser quem realmente nós somos, jamais significa que você vai entrar em conflito com todo mundo, vai sair falando o que pensa, arranjando briga por aí, é óbvio que não, né? Mas vamos pensar direitinho. Quando a gente começa a despertar espiritualmente, o que a gente aprende com o evangelho? Que a nossa luz começa a se manifestar, concorda? Se você começa a se acostumar com quem realmente você é, você deixa de ter a necessidade de fingir ser quem você não é. Por quê? Porque a sua necessidade de aprovação pelas outras pessoas diminui. Gente, é algo inversamente proporcional. Como é que isso funciona? Quanto mais em harmonia você está, quanto mais conectada, conectado com seu eu sagrado você está, quanto mais você sente a bondade de Deus te protegendo e te amparando, é lógico que você precisa cada vez menos que outras pessoas te digam que você está certo ou errado, que te digam que você tem que seguir esse ou aquele caminho. Então, você não tem mais que fingir simplesmente para ter o apoio. Por quê? Porque você já tem o apoio maior de quem realmente importa, que é da sua consciência ligada a Deus. Veja bem, eu sei que esse é um tema polêmico, mas por favor, não me entendam mal. Muitas vezes, para não dizer quase sempre, até a gente chegar nesse nível de consciência, a gente sofre demais pelos nossos próprios erros e escolhas. Não é? Por que que... Olha, vamos lá. Como que uma pessoa normalmente começa a fumar? Entre os 12 e 15 anos, as pesquisas mostram por quê? Porque os jovens querem fazer parte do grupo. Onde começa o tráfico de drogas? Também na infância e adolescência. Por quê? Porque pessoas acabam querendo uma ascensão social rápida e ver a chance de poder ganhar um dinheiro rápido e se sentem respeitados em bocas de fome e coisas do gênero para fazer parte de uma grande comunidade. Para para pensar quantas vezes você foi beber, talvez sem querer beber. Por quê? Para fazer parte dos amigos, que estavam comemorando alguma coisa. Talvez você não quisesse. Quantas vezes você começou a falar mal de alguém na hora de uma festa, contando aquelas piadas preconceituosas? Por quê? Porque você não queria ficar mal perante as pessoas que estão do seu lado. Nos grupos de WhatsApp, grupos de redes sociais, quantas vezes a gente começa a concordar com pessoas para não ser excluído do grupo, não ser excluído. Então, gente, ser autêntico é um presente que você vai dar para a sua alma. Só que a autenticidade com Jesus é diferente da autenticidade do ego. Esse é que é o grande ponto aqui na nossa pílula de hoje. Na autenticidade com Jesus, você vai sim ser quem você é, mas você respeita o outro. Você não é uma pessoa agressiva, autoritária, não se torna um tirano porque você não concorda com o outro. Por exemplo, está em uma reunião, aí alguém pergunta a sua opinião. Se você é uma pessoa fake, falsa, você diz uma coisa que você não acredita. Mas se você é autêntico, você fala, olha, desculpa, mas eu não concordo com esse ponto de vista porque eu tenho esse, esse e esse. Aí as outras pessoas talvez falem, ah, mas a gente acha que é assim. Eu dou todo o direito de vocês acharem o que vocês pensam, mas eu também me reservo o direito de, por hora, pensar assim até que a minha opinião seja transformada. Mas eu respeito vocês. E assim a gente vai construindo, gente, uma sociedade em que as pessoas podem pensar de maneira diferente sem ter que brigar umas com as outras, entende? Ninguém precisa ir para as redes sociais, por exemplo, se transformar em haters que saem aí xingando, falando, colocando para fora as coisas que não dão conta de falar olhando olho no olho com carinho e respeito. A gente não precisa, né, esperar festas para poder encher a cara, se drogar, como acontece em Natal, aconteceu agora no Carnaval, para familiares se reunirem, brigarem entre si, porque não conseguem conversar olhando nos olhos uns dos outros, respeitando o direito do outro pensar de maneira diferente. E aí a pessoa tem o que? Que toma um alucinógeno qualquer para poder falar as coisas e faz isso de uma maneira completamente equivocada. Então, meus amigos, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, segunda-feira, dia especial, lançamento da nossa série Imunidade Financeira, te convida a assumir a sua essência, a ser quem você é. Gente, você é luz. Gente, está na hora de a gente parar de ficar flertando com a nossa escuridão, pelo amor de Deus, não é? Nossa humanidade precisa de pessoas inteiras. E para você ser inteiro, é importante reconhecer qual é a sua verdade. Nossa, eu, durante muitos anos, ficava tentando agradar um monte de pessoas. Gente, eu só me dei mal, só me prejudiquei. Às vezes, eu não falava o que eu pensava com medo de ferir, era pior. Antes, eu tivesse falado o que eu pensava com educação, mesmo que eu não fosse agradar, mas eu ficaria em paz. E a outra pessoa nunca diria que eu era falso, porque eu omitia a verdade. Então, tome cuidado. Jesus foi quem ensinou tudo isso que eu estou repetindo para vocês. Jesus é. Sabe o que ele disse? Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Ponto. A fala é do Cristo. Essas pessoas mornas que querem agradar todo mundo, gente, tomem cuidado, porque acaba que não agrada a ninguém e nem a si próprios. Então, pare de fingir e comece a ser a luz que você nasceu para ser. Comece a transformar a humanidade do teu lado, que você nasceu para transformar, começando pela autoaceitação de que você tem o direito, sim, de ter suas opiniões, de caminhar, sem que isso te dê o direito de agredir quem quer que seja, deixando isso bem claro. Não é verdade? Porque quando a gente cultiva a luz, é a luz que deve se espalhar ao nosso redor. E aí, isso faz sentido para você? Não faz? Me conta. Sempre. Estou te esperando, hein? Nossas lives, gente, todo dia, 7 horas da manhã, 7 e 3, para ser mais exato. Nem 7 horas redondo, nem 7 e 5, 7 e 3 cravado. Eu entro ao vivo no nosso canal do YouTube e do nosso Instagram, graças a Deus, bombando as lives. E hoje é o lançamento da Semana Imunidade Financeira. O vídeo 1 está no ar, desde 5 horas da manhã, milhares de acessos, a quantidade gigante de comentários. Quero ver como é que nós vamos fazer para responder isso tudo. Mas eu vou responder junto com a minha equipe, porque a gente respeita muito vocês. Assistam, o link está sendo disponibilizado aqui na pílula. Assista, compartilhe, tire proveito e aprenda. Assista, acesse o direito seu de prosperar, que é um direito divino que muita gente esqueceu, que acabou se misturando com um monte de crenças limitantes e que já está na hora de a gente se harmonizar, para que todos nós possamos crescer de maneira justa, né? Evoluindo espiritualmente e, por que não, materialmente, já que isso é possível, já que Deus nos dá essa condição. Deus abençoe a todos vocês. Muita luz e paz. E você já sabe, com carinho de sempre. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho